Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, pra começar eu quero falar da loja, porque voltou a skin da Takara, acho que é assim que se fala. Essa skin feminina, pra quem não tá ligado, apareceu pela última vez no dia 5 de maio de 2021, 998 dias atrás. Sim, a Epic Games cometeu o crime de deixar faltando 2 dias pra completar mil dias que ela não voltava a loja. Poderia ter esperado 2 dias a mais, não custava nada, coitada da skin, não fechou mil dias, mas enfim, estava muito tempo sem voltar. Então só avisando vocês, se você gosta muito da skin e tá afim de comprar, aproveita essa chance, porque pode não acontecer em breve por muito tempo aí. E olha só, outra coisa com relação a cosmético, é a skin do clube de fevereiro, essa skin feminina que já tinha sido vazada. Agora a gente pode ver a imagem dela um pouco mais completa. Sinceramente a skin tá muito bonita, essa é a versão original, e essa aqui são todas as versões que você vai poder desbloquear da personagem. E vamos combinar, tá muito legal, tá muito legal, tá ligado? Realmente a Epic Games mandou muito bem, tanto na skin original como também nos estilos dela. Eu particularmente achei a skin muito linda, só que um detalhe muito importante, tá? Se você é assinante recorrente do clube, ou tá afim de assinar o clube em fevereiro, uma dica muito importante é você assinar depois do dia 10 de fevereiro. Ali pelo dia 10, dia 11, porque o que acontece? Essa temporada vai acabar no dia 9 de março, provavelmente, né? Eu falo provavelmente porque pode ter um adiamento de alguns dias, então a gente sabe que o clube dura o mês. Se você assinar o clube no dia 10 de fevereiro, por exemplo, você vai ter até o dia 10 de março os benefícios do clube. Ou seja, você vai ganhar o clube de fevereiro de março, quando chegar o mês de março, e também o passe de batalha da outra temporada, da nova temporada que vai estrear lá pelo dia 9. Como eu falei, pode ter um adiamento, pode começar, sei lá, dia 12, dia 13, então você pode esperar um pouquinho a mais pra ter mais segurança. Mas enfim, só dando essa dica, né? Eu sei que muita gente sabe disso, quando vai trocar a temporada, já fica ligado no clube. Mas se você tá muito afim de adquirir o clube do próximo mês, a partir do dia 10, né? Você ganha mais benefícios, contando a partir do passe de batalha da outra temporada também, ok? E olha só, mano, outra coisa importante que eu separei aqui é com relação ao sistema iOS. A Apple, a gente sabe que tem uma treta com a Epic Games. Recentemente, inclusive, eu falei mais detalhes dessa treta, que o Fortnite pode nunca mais voltar nos Estados Unidos, mas, numa notícia muito boa que o Anzitz comentou aqui, é que vai voltar na Europa, pelo menos. Se liga, vem aí, a Epic Games anunciou que o Fortnite vai retornar ao dispositivo iOS, né? iPhones, na Europa, ainda nesse ano. O jogo estará disponível para download no app da Epic Games Store, marcando seu retorno ao iOS fora da App Store, em conformidade com a lei dos mercados digitais. Essa lei, no caso, é dentro da União Europeia, por isso que o Fortnite vai voltar na Europa, tá? Como eu falei, a treta é maior nos Estados Unidos, pode ser que nunca mais volte lá. E no Brasil, né? Muita gente está se perguntando, não temos nada, nenhuma novidade, tá? Porque não é assim como os Estados Unidos, porque as leis são diferentes, porém, também não é assim como a Europa, que agora vai voltar lá, não vai voltar no Brasil ainda, beleza? Mas é uma notícia muito boa, né? Para quem joga no iOS, a gente sabe que o primeiro passo é importante, então quem sabe no próximo ano, um pouco mais para frente, volte em outras partes do mundo também. Mas se você conhece alguém, né? Ou você mesmo mora na Europa, fica ligado, vai voltar nesse ano, só não sabemos quando, quando tiver mais novidades, claro, que eu vou estar comentando aqui com vocês também. E se liga, rapaziada, estou mostrando agora na tela mudanças do mapa. O Ian Zitz falou que os terremotos devem retornar à ilha em algum momento também. Arquivos relacionados retornaram nessa última atualização, a versão 28.10, mas ainda não podem ser habilitados, pois estão incompletos. Se for parecido aos anteriores, rachaduras devem começar a aparecer nas estradas antes do terremoto acontecer. Então aí tem alguns exemplos, correto? Só avisando vocês, mudança no mapa que pode acontecer, rachaduras aparecendo até o final da temporada. E agora eu quero falar sobre uma parceria com Piratas do Caribe que pode estar acontecendo. Que inclusive, eu comentei sobre isso há muito tempo, tá ligado? Atrás, que tinha dicas de Piratas do Caribe no jogo e tudo, acabou nunca chegando. Mas o Ian Zitz falou agora, rumor de X-Pero poderia chegar como traje ao Fortnite no futuro, como parte de uma possível colaboração com Piratas do Caribe. Segundo, né? Eu já tô considerando uma confirmação, não quero nem saber, vai chegar, tá ligado? Não, mentira, né? Claro que não é confirmado, mas esses rumorzinhos, assim, quando vem de fontes que já vazaram no passado, coisas que chegaram, geralmente vão acabar chegando também, certo? Então eu diria que é 80% confirmado, ok? E parceria com o Piratas do Caribe. Então o Jack's Peril, claro, vai ser um personagem icônico, ele vai ser uma skin no jogo, pode ser que chegue em outros personagens também, acredito que sim, certo? E é uma parceria gigantesca, a gente sabe que a Epic Games faz muitas parcerias grandes e Piratas do Caribe, vai ser mais uma delas, né? Uma lenda aí dos cinemas, vai tá chegando. Vamos ficar de olho também, né? Mais um assunto que se tiver novidade, eu vou tá trazendo pra vocês. Inclusive, eu fiquei muito feliz com isso, né? Eu sou um grande fã. Eu acho que a skin do Jack's Peril vai ficar muito legal, esse tipo de skin de pirata, tá ligado? E ainda mais esse personagem icônico, acho que combina bastante com o Fortnite, né? Vamos ver se isso vai acontecer. Epic Games, por favor, faça isso acontecer. E outra coisa que o Anzitz também fala no seu Twitter, é com relação ao passe de batalha. Eu sei que muita gente gosta de saber se tá atrasado ou não, se liga, o capítulo 5, temporada 1, já está 57% concluído. Restam 40 dias para terminar. Para alcançar o nível dos dentes do passe de batalha, hoje você precisa estar, no mínimo, no nível 118, e pra chegar no nível 100, já tem que estar no nível 60. Lembrando que isso é desconsiderando muitas missões acumuladas, né? Se você tá um pouco atrás disso, não se preocupe. Você pode ainda alcançar o nível que você deseja. Ainda resta mais de um mês pra terminar a temporada, então tem bastante tempo. A gente sabe que recentemente a Epic Games retirou o sistema ali da galera ficar e ficar no modo Lego, ganhar XP, mas tem muitos outros métodos aí de ganhar XP, sem considerar bug de XP, tá ligado? Porque também deu aquela treta de mapa de XP recentemente, que eu falei no canal, a Epic Games tentando dar uma limitada nesse XP que a galera vai ganhando, mas ainda assim tem muito jeito de você ganhar XP fácil, tá ligado? Então é só você dar uma pesquisada, se você tá afim de upar, você consegue tranquilamente, mas enfim, pode comentar aí se você tá atrasado, tá adiantado em relação ao nível que você deseja aí alcançar na temporada. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais nesses assuntos e novidades do jogo, um amigo seu, né, que é assinante recorrente do clube, pra saber, né, que o próximo mês vale muito a pena você assinar o clube só a partir do dia 10 de fevereiro, porque o próximo passe lança dia 9 de março, provavelmente, então você ganha os itens de fevereiro, de março do clube, e ainda assim o passe de batalha da próxima temporada. Esse mês do clube, né, que antecede aí uma nova temporada, realmente é muito bom, tem vários benefícios, né, avisando você sobre isso. E claro, né, também mande aí pro amigo seu que é muito fã, conhece o Jack Sparrow, né, Pirata dos Caribe, pra ficar sabendo que essa parceira, quem sabe, pode chegar esse ano ainda no jogo e ia ser muito louco. Então é isso, mano, é aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui!